E aí, seus zoados, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do lado da Rorte. Rapaziada, mano, é o seguinte. Hoje, rapaziada, eu consegui, mano, trazer a Dani e todo mundo lá de São Paulo aqui pra nossa casa passar alguns dias porque a gente vai sim acampar, tá ligado? A casa eu vou deixar pra mostrar amanhã, só que a primeira reação da Dani e do que eles verem na casa eu vou pegar agora e amanhã eu vou continuar com esse vídeo. Então, vem comigo. Ó, vou ligar. Não vi, mano. Não vi, mano. Ficou bonitinha, né? Meu amigo, vou falar uma coisa pra você. Ô, eu quero falar uma coisa agora. O Thiago falou pra mim gravar essa reação de vocês, então eu quero que vocês venham ver o quarto de visita que ele preparou pra vocês. Chegar lá vai ter uma bomba. Pode vir, pode vir. Não, pode vir. Cadê, Lu? Eu fiquei tanto tempo aqui fora de casa que não tem a senha luz mais. Mano, a iluminação vai entrar lá. Não, pode vir, pode vir. É de dar uma fetezinha. É da hora, é da hora. Ele mandou a foto pra mim. Vai lá, vai lá. Dá a loja, mano. Tem medo dele parecer de palhaça aqui, mano. Eu nem mostrei aqui, ó, no meu vídeo. Curtiram? Isso aqui é uma foto de visita? É. Olha o seu balote aqui. Olha o seu balote aqui. Ah, mentira. Acende a luz aí, acende a luz aí. Não sei nem onde acende mais a luz das casas. Achei. Dá uma hora. Tem muita emoção, mano. Nossa, mas pode vir. Curtiu? Top. É, mano. Essa parte é do vídeo dele e ele não tá aqui. Ele só deixou esse recado aqui, então eu tô gravando. Dá uma hora, mano. Obrigado, de verdade. Deixa eu dar um abraço nele. Ele vai ver, eu morro, ele vai ver. Que foda, mano. Dá hora. Dá hora. Dá hora. Dá pra saber, você vai ver quando ele for lá em casa também. Você vai ver quando ele chegar lá embaixo. Os balãozão no tempo. Olha isso aqui, gente. Balão deus. Curtiu? De verdade? Demais, demais, mano. Mano, seja bem-vindo à nossa casa. Eu falei que aqui sempre teria um quarto de visita pra você ficar, então tá todo mundo aí. Mano, de verdade. É, eu tô feliz pra carão que vocês vieram e... Eu também. Vamos passar essa semana aí, todo mundo junto. Tudo que vai acontecer, tudo que a gente vai fazer aqui. Ó, vou deixar você descansando agora. Amanhã a gente conhece a casa. Demorou? Ó. Fechou. É, nóis. Dani e Dani, boa noite. E vocês dois vão lá pegar o seu colchão de casal. Vocês querem que eles dormem em outro quarto? Eu quero dormir junto com ele. Ou vocês preferem... Vocês, né? Sua alma. Vou pegar lá pra vocês que tem mais colchão aí, rapaziada. Tem mais colchão. Não, não. Eu quero dormir no chão, mano. Ah, tá. Rapaziada, é sério, mano. Eu tô muito... Nossa, eu tô há muitos dias fora de casa. Quero ver. Mano. Tinha alguém no meu quarto. Tem narguilha aqui. A cama. Alguém dormiu aqui? Ah, acho que foi o James que tá com o bagulho de edição. Rapaziada, cheguei no meu quarto. Mano do céu. Que muito tempo fora de casa, velho. Que muito tempo de verdade. Fazer o seguinte. Eu vou me trocar. Vou deitar. Vou dormir. Amanhã eu vou voltar pra vocês. Vou mostrar a casa inteira pra Dani, pro Cris, pra todo mundo, pro Bruno. Velho, na moral, tô muito feliz. Eu cheguei agora, então... Mano, tô de volta em casa. Vai ter muitos vídeos. Vai ter acampamento depois de amanhã já. Então, mano, fica preparado esperando esse vídeo. Porque, velho, na moral, vai estar sensacional. Demorou. Mano, eu vou dormir. Tô muito cansado. Até amanhã. E daqui a pouco a gente se fala. E, rapaziada, muito bom dia. Meu amigo, falar pra você. Gostou da visita que eu trouxe lá de São Paulo? Gostei. Legal, né, mano? Thiagão, mano. A surpresa que você fez pra eles ontem foi sensacional, velho. Ô, Dan, falar pra você, Bruno. Como vocês dormiram? Dormiram gostosinhos? Tudo bem? Tudo bem? Senhora, Dani Cris. Hã? Não. Será que é a roda de si? Não. Essa mãozinha, essa mãozinha, essa mãozinha. Só o D, que o ID é seu, cara. Girou, papai. Tocamos mal, mano. Você chegando, você é muito doido. Thiago, você chegou. Mano, na moral, velho. O que aconteceu, Thiago? É, é, é. Foi da hora. Vem cagar, mano. Curtiram mesmo? Tipo, a imprompidade, um colchão aqui pra vocês... Seu sincero. E tal, tudo mais. Foi certinho, mano. Te curtiu demais. Curtiram mesmo? Bate aí. Foi da hora, mano. Toda vez que a gente vai sair pra viajar pra um lugar, a gente fica com medo de vergonha, mas tipo assim, aqui foi totalmente diferente a baile, sabe? Foi da hora, mano. Muito louco, mano. Eu tô sentindo a casa, mano. Eu tô mesmo, cara. Essa hora é com os amigos, né? É da hora, mano. É verdade. Olha, olha, olha. Ontem ainda chegou cansado, mano. Mas aí, quando a gente abriu a porta, você ia trollar nós. Aí, quando a gente viu isso, quando a gente... Não, esse vídeo é depois. Nossa, não tinha que fazer aquilo? É, Bruno! Que isso, mano. Da hora. Nossa, veio a equipe toda, velho. Você tá maluco, mano. Bom, a gente acabou de acordar, o Thiago acabou de chegar. O Thiago que fez essa grande surpresa pra Dani e pros meninos lá de São Paulo. Então, seguinte. A gente vai mostrar a casa. A gente já vai preparar as coisas pra poder acampar. Mano, se prepara pro grande acampamento que vai vir aí, mano. Daqui a pouco de tarde a gente já vai partir pra acampar. Então, velho. Essa viagem de trazer a Dani e os meninos pra cá foi justamente pra isso, mano. Vai ser nervoso, tipo, toda a vibe, tá ligado? E, velho, sinceramente, eu tava com muita, mas muita saudade de casa. Mano, fazia muito tempo que eu não vinha pra casa. E eu vou contar um pouco como que vai ser meus dias agora. Eu quero que vocês acompanhem demais. Por quê? Chegamos em Londrina, certo? E eu vou falar um pouquinho o que que vai acontecer. Seguinte. Hoje é sexta. A gente vai acampar, eu acho que até domingo ou segunda. Não sei mais ou menos, mas a gente vai acampar na segunda. Terça-feira eu volto pra São Paulo colocar minhas lentes, mano. Ou seja, eu viajei ontem, de São Paulo pra Londrina, de Londrina. Vou acampar e amanhã, depois do acampamento, eu vou voltar pra São Paulo colocar meus dentes, umas lentes que eu acho que aqui é amarelinho e aqui é branquinho. Mano, na moral, vai ficar tipo... Vai ficar doideira, tá ligado? Eu quero muito que vocês acompanhem esses vídeos porque nem eu sei como que eu vou postar esses vídeos viajando tanto desse jeito. Mano, vai ser correria, vai ser com muito esforço e eu vou deixar vocês sempre atualizados, tá ligado? Mano, de verdade, velho, eu tô muito empolgado com tudo isso, velho, de verdade. E aí, nego, vai acampar com nós ou não vai? Eu vou, é lógico. E aí, mano, de verdade, tá feliz? Tô, mano, faz tempo que eu não viagem que vocês entram. É mesmo, mano, eu dei a mim, sofreu um bagulzinho na perna ali, tava sem poder acampar com nós, saí e agora eu tô de volta. Seguirei intrompeter, vai intrompeter. O Léo vai falar, as melhores viagens é quando o Tio Zinho tá, não é? É, mano, aaaah, Tio Zinho. Ai, mano, esse cocôzão aqui. Gente, agora é o seguinte, eu vou mostrar a casa pra vocês, como eu falei. Ah, agora dá pra ver, né, porque ontem não dava pra ver. Não, tá, mano, tá muito de noitão. Aqui, rapaziada, é um canteiro onde o Thiago deixa as coisas pra ver se cria mais, mais frutos, tipo... Pô, aqui é muito da hora, porque do nada tem uma moto, uma bike, um pouco... Do nada, mano, tem um monte de coisa aqui, tem uma moto pendurada na parede. Mano, na moral, eu acho que essa casa é grande, tipo, lá em São Paulo não tem casa assim, tá ligado? Não tem, não tem, não tem. Vem, Dani, vem. Também, Tô, né? Olha ali a tua mãe. O que é pro teu quarto? O meu é aquele ali, ó. Ali? Aham. Tem LED, né? Nossa, tem casa pra cá, hein? Ontem ano eu tava olhando, eu falei, qual que é a do Léo? Aqui, né? É esse banheiro aqui. Aí tá um LEDzinho assim, eu falei, ah, ali é o banheiro do Léo. Ô, é muito grande a casa, olha tudo isso aqui pra lá. Ai, 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 ai! Ai, amor! Nossa! Pomba! Ai! Ai! É, o Renato destrói muitas coisas aqui em casa. Mano, seguinte... Eu quero, tipo, que você se sinta à vontade, igual tipo, eu sou nossa casa e faça todas as coisas que eu quero fazer, você também. Mano, todo mundo dá vontade. Você pega a moto, Thiago aí, ó. Pode pegar, pode pegar a bike, pode pegar, jogar bola, pode jogar. Mano, então, em casa... Eu quero falar nessa piscina. Pode, mano... É, né? Vai ter que dar um mergulho. É, né? Vai ter que dar um mergulho. Porque chamou! Porque chamou! Não, na moral, mano, tá calorzão, hoje não é que podia dar até um mergulho. Ah, mas vamos depois do acampamento, quando voltar. Isso! Quando voltar, a gente já... Eu já falei, mano, a gente vai acampar hoje. Estão ansiosos? Nunca acampou! Eu tô querendo acelerar pra ir logo. Vamos lá, meu! Vamos curtir, vamos curtir. Eu também, mano. Ó, eu tô feliz então que vocês vieram em casa. Igual eu falei, tipo, desde lá de São Paulo que a gente vai acampar. E era isso aí que eu queria, tá ligado? Fechou. Nós estamos felizes também, mano. Nós estamos animados. Só olhando pra minha cara. Nós estamos sorrindo, atuando. É, rapaziada, mano. Eu vou fazer o seguinte. A gente vai partir pra acampar já, já. Então é isso, mano. Eu trouxe a Dani, o Cris e o Bruno aqui pra Londrina. O que que você tá fazendo? Eu tô te vendo, viu você? Tô... Tô aqui. Mas eu tô te vendo aí. É, o Renato tá de sacanagem ali. Eu pensei que ele ia jogar uma bombinha em mim. Pensa que eu não penso que eu não vi. Que bagulho, Lucas, isso aqui. Mano, faz muito tempo que eu não venho pra casa. Mano, essa piscina tá limpinha. Dá até vontade de dar um tibum aqui. Eu tenho muita vontade de pular aí, Léo. Não, eu também tô, velho. Na moral. O Renato que não vai voltar do acampamento. Vamos pular direto. Não, na moral, mano. Tem que tá gelada. Deixa eu ver. Não, não, tá... Nossa, ela tá nervosa, mano. Não, não tá? Não, tá nervosa mesmo. De verdade mesmo. De nada de entrar. Tá gostosinha. Não, tá gostosa. Gostosa demais. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Mano, esses garotos de condomínio de apartamento aí. Oh! Oh! Manda, Cris, manda. Ah, você trabalhou. Aí, tem o seu do gol. A Dante é de bobinho. Te assou na vida. Ele já botou no jogo também. Te assou na... Ahn... Oh, o gordinho correndo com a bolinha. Oh, o gordinho correndo com a bolinha. Oh, o gordinho correndo com a bolinha. Mano, eu tenho medo de jogar bola, porque meu joelho é meio zoado. Se troncar meu joelho, eu nunca mais brinco. É mesmo? É. Tem problema no joelho? Tem. Ah, todo idosinho então. É, mano. No joelho... Bom, eu e o Cris fazemos um comentário e foi jogar bola com dois minutos e quase quebrou o cano. Pode caminhar. Oi? Vem o Bruno. Lá do gueto. Passou a dane. Tocou pra mim. Llegou. Vai passar. Só que passa. Passou. Chutou. Pugou. Bateu. Cris. Virou pro gol. Ele troca a bola em tudo. Gol! Rapaziada, mano. Eu vou deixando esse vídeo aqui. Espero muito que tenha gostado. Se você gostou e querem mais vídeos como esse, igual eu falei, mano. Minha vida tá uma correria. Vai ser mó trampo só os vídeos agora. Porque eu vou viajar assim que eu chegar do acampamento. Vou lá pro São Paulo. Vou colocar a lente. Vou voltar pra Londrina. Mano, o logo vai ser louco. Quero muito que vocês acompanhem, né moro? Então é isso. Valeu. Falou. Fui. Tchau. Tchau.